Eu vou fazer uma cena Eu vou fazer uma cena É pra você dançar pelando Eu vou fazer uma cena É pra você dançar pelando Vai rabitão Rabitão no chão Vai rabitão Vai rabitão Rabitão no chão Vai rabitão Rabitão no chão Vai rabitão Rabitão no chão Rabitão no chão É sucesso novo É música nova Mas a gente derramou Vai rabitão no chão Vai rabitão no chão E hoje é sexta-feira Eu vou ligar meu paledão Vou levar as alvinhas Pra fazer o genitão Eu me amarro do teu jeito Descendo pelo chão Eu sei que tu tá querendo Vai ser de meu pancadão E todo final de semana Eu me encontro com mais alto Porque tudo do seu jeito Eu tenho que respeitar a pancadão Ó vinha vem fazer amor E entra aqui no meu carrão Agora faz o gemidão Dentro do meu caminhão Ó vinha vem fazer amor E entra aqui no meu carrão Agora faz o gemidão Faz o gemidão mais gostoso do Brasil Quando o parceiro estoura Canto o pai dá um batalho pro André Puxa vagabundo Hoje é sexta-feira Eu vou ligar meu paledão Vou levar as alvinhas Pra fazer o genitão Eu me amarro do teu jeito Descendo pelo chão E o que tu tá querendo Vai ser de meu pancadão E todo final de semana Eu me encontro com mais alto Porque tudo do seu tempo Eu tenho que respeitar a pancadão Ó vinha vem fazer amor E entra aqui no meu carrão Agora faz o gemidão Em cima do meu caminhão Ó vinha vem fazer amor E entra aqui no meu carrão Agora faz o gemidão Puxa marcião 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 Puxa mar Puxa mar Além do burro, a mulher manda-lindu Olha meu parceiro, cara do paledão, velho, estoura E o seu dano do pisado, o marcial sol, usando o saco Puxa o vagabundo É só o bichando e derrama Olha mais um, dois, dez, três Eu digo assim Eu já meti no final, eu botava ela, bebida, chuta o pé, juba Foi malha o que falei, agora essa malvinha que é o que será Eu vou fazer com ela o que vira na minha mente Agora essa malvinha que é o que será Eu vou fazer com ela o que vira na minha mente Eu vou pagar ela, eu vou pagar ela, eu vou pagar ela Eu vou pagar ela, eu vou pagar ela, eu vou pagar ela Eu vou pagar ela, eu vou pagar ela, eu vou pagar ela Eu vou pagar ela, eu vou pagar ela, eu vou pagar ela Ela acertava, ela betira, embaixo do pé, juba Rolou o fim, ela querida, ela acertava Ela betira, e rola a noite, chega o dia, na mala, ela gostaria Ela acertava, ela betira, embaixo do pé, juba Rolou o fim, ela querida, ela acertava Ela betira, e rola o noite, chega o dia, na mala, ela gostaria Foi minha rapaziada pisada e eu sei por cima Comendo junto Eu não digo no sinal, eu boto a rola do tinta Junto pede o mar Foi maior com o marido Agora essa novinha que é o que quer Eu vou fazer com ela o que vinha na minha mãe Agora essa novinha que é o que quer Eu vou fazer com ela o que vinha na minha mãe Eu vou pegar ela, eu vou pegar ela de cor Vou fazer com ela o que a mulher não gosta Eu vou pegar ela de cor Vou fazer com ela o que a mulher não gosta Ela sentava, ela bebia O macho do pé de uma rolau que a raça Ela sentava, ela bebia Que rola a noite, chega o dia na minha mãe Eu voltaria, ela sentava Ela bebia O macho do pé de uma rolau que a raça Ela sentava, ela bebia Que rola a noite, chega o dia na minha mãe Eu voltaria, eu vou pegar ela de cor Eu não tô perto do CD Tá gravando tudo ao vivo, papai Bora, rola a bunda, bora o agabom Bora, rola a bunda, bora o agabom É a bizarra dos paredões, papai Bola meu patrão da tradição, nós gostamos do paredão de história Gato do paredão, bota a franja A minha rua tá rolando, zo, zo, zo E a vizinha tá ficando pulando Já caiu com o Zé, com o Mané, com o Tô, com o Juli E também com o Zé, com o Zé, com o Mané, com o Tô, com o Juli E também com o Zé, com o Zé, com o Mané, com o Tô, com o Juli E o marido e o trouxe a descomprir E a mulher que tá botando o gato dele Ultimamente ela manda me carante Me carro a canta, se resume o garante E você sabe que eu me lembro o que fará Eu boto na banca, eu boto no meu Deus Eu boto no meu Deus, eu boto no meu Deus Eu boto no meu Deus, eu boto no meu Deus Sou mulher de um Zé, com o Mané, com o Mané Eu sou um pai, se me torna o meu Deus E eu boto no meu Deus, eu boto no meu Deus Eu boto no meu Deus, eu boto no meu Deus Eu boto no meu Deus, eu boto no meu Deus Eu boto no meu Deus, eu boto no meu Deus E você sabe que eu me torna o meu Deus Vou deixar o seu amanhecer Bora, vai lá, bom Bora, vai lá, bom A minha rua tá rolando o zanzão E a vizinha tá ficando confusão E já saiu com o Zé, com a mulher, conta com o Juli e também com o Zé Subir E já saiu com o Zé, com a mulher, conta com o Juli e também com o Zé Subir E o marido trouxe a me confiar, e a mulher tava tão grande Ultimamente ela anda, me caranta de turma e vai votando com o Zé Subir E você já com o menino que está vendo, se eu bote ou não bote, se eu bote me mude E o menino que está vendo, se eu bote me mude A mulher te ama, se eu bote me mude A mulher te ama, se eu bote ou não bote, se eu nasco em Shine E o menino que está vendo, se eu bote ou não bote Eu bote ou não bote Vou cuidar me direto, foi meu nome, diso, não passo assim, me tome louco Puxa, veneno, meu patrãozinho, ódio, seu torreiro, amestorado tá comigo Os olhos, hein, me derramam O do sul danço, vagabundo Puxa, mulher Já lavei o meu golzinho, regulei meu paletão E de semana chegou, já foi uma redução Quando eu poteço o vão, pode encostar a bebida Com aquele CP que a mulher anda pira Já lavei o meu golzinho, regulei meu paletão E de semana chegou, já foi uma redução Quando eu poteço o vão, pode encostar a bebida Com aquele CP que a mulher anda pira Já lavei o meu golzinho, regulei meu paletão E quando tá tocando, faz o paletão E de semana é esse CP que a mulher é esse CP E quando tá tocando, faz o paletão prender Receita pesadinha, que paio, vai soltando O grave vai batendo e a galera vai tirando Receita pesadinha, que paio, vai batendo O grave vai batendo e a galera vai tirando Receita pesadinha, que paio, vai soltando O grave vai batendo e a galera vai tirando Receita pesadinha, que paio, vai soltando O grave vai batendo e a galera vai tirando Bora lá de vaqueira, puxa o meu golzinho Já lavei o meu golzinho, regulei meu paletão E de semana chegou, já foi uma redução Todo mundo acontece em vão, pode me coçar de vida Só pra que você vê que a mulher é nada pira Já lavei o meu golzinho, regulei meu paletão E de semana chegou, já foi uma redução Todo mundo acontece em vão, pode me coçar de vida Só pra que você vê que a mulher é nada pira Só pra que você vê que a mulher é nada pira E quando tá tocando, faz o pé E pra mim, vai soltando Te ganha, te ganha, te ganha, te ganha, te ganha E quando tá tocando, faz o pé E pra mim, vai soltando O grave vai batendo e a galera vai tirando O grave vai batendo e a galera vai pirando Eu tô de High Luz SW4 Raparinderim, sou o rei de contato Eu tô de High Luz SW4 Raparinderim, sou o rei de contato Roda o mar, o vitor, já só vinha ficar louco Falando o meu paredão desse contador Hoje a noite eu vou sair com uma sofrida e a Valer Eu vou chegar causando esse trama de preso Puxou vagabundo! A Sofia vai, a Valência vai Na trama SW4, preta do papai Vai descendo, vai, vai subindo, vai Vem devagarinho, vem do bambu de trás A Sofia vai, a Valência vai Na trama SW4, preta do papai Vai descendo, vai, vai subindo, vai Vem devagarinho, vem do bambu de trás Puxou, meu patrãozinho, Ronaldo, fecha-feu Eu tô de High Luz SW4 Raparinderim, sou o rei de contato Eu tô de High Luz Raparinderim, sou o rei de contato Roda o mar, o vitor, já só vinha, já só no O som do meu paladão, tô escondendo na boca Hoje a noite eu vou sair com uma sofrida e a Valer Eu vou chegar causando esse trama de preso Puxou vagabundo! A Sofia vai, a Valência vai Na trama SW4, preta do papai Vai descendo, vai, vai subindo, vai Vem devagarinho, vem do bambu de trás A Sofia vai, a Valência vai Na trama SW4, preta do papai Vai descendo, vai, vai subindo, vai Vem devagarinho, vem do bambu de trás E o nome do cara, do Bucê, eu tô gravando tudo Para vagabundo, para vagabundo É só o bichão derramando Bora, minha equipe, pé de pano de Jardim É o Zestara Faz um tempo que a gente não briga O relacionamento tá suando Pensando bem, vou provocar ali Porque gostoso é quando faz as pazes Faz um tempo que a gente não briga O relacionamento tá suando Pensando bem, vou provocar ali Porque gostoso é quando faz as pazes Então faz, desconta a raiva com a vontade Então faz, desconta a raiva com a vontade Então faz, desconta a raiva com a vontade Daquele jeito só você sabe Então faz, desconta a raiva com a vontade Então faz, desconta a raiva com a vontade Então faz, desconta a raiva com a vontade Daquele jeito só você sabe Já faz um tempo que a gente não briga O relacionamento tá suando Pensando bem vou provocar a ilha Porque gostoso é quando faz as bases Já faz um tempo que a gente não briga O relacionamento tá suando Pensando bem vou provocar a ilha Porque gostoso é quando faz as bases Então vai, desconta a raiva com a vontade Então vai, desconta a raiva com a vontade Aquele jeito que só você sabe Então vai, desconta a raiva com a vontade Então vai, desconta a raiva com a vontade Então vai, desconta a raiva com a vontade E o nome do velho é do Bucetã Está gravando tudo Para vagabundo É só mexer e derramar Vai, meu parceiro, buceando o palidão Bota a cura Tem que respeitar que o céu menino deixa É a pisada dos palidões, menino E o nome do velho é Jardel do Grau Eu pego o velho é Jardel do Grau Eu pego o velho é Jardel do Grau Põe o velho é Jardel do Grau Põe o velho é Jardel do Grau Pega o velho é Jardel do Grau Pega a miga dela Tudo preparado A parada é Jardel do Grau Pega a miga dela Eu pego o velho é Jardel do Grau Pega a miga dela E o nome do vasco é Jardel do Grau Tá comigo junto, deixa o braço, salve, chame de terra Olha meu parceiro, o pinzinho do palidão, bota a fura Olha meu patrão, o município é ter Esse jardim tá com nada Olha o sucesso Esse é o meu pesadinho, falando de amor Olha meu parceiro, é estourado de todo sítio, meu Essa é o Alexandre Ramal Você de lá e eu de cá Olha o mesmo céu Que distância cruel Como assisto o tempo passar Tento descansar Olha o seu lado É tarde do meu coração Só quero te ter de novo E a outra só pensa em você Já não tenho nenhum espaço Eu amar alguém de novo Em mim só existe você Nessas horas Nessas horas O meu sorriso é passageiro É aí que eu pensei A falta que me faz você É nessas horas Eu nem me custa dinheiro Pra eu me sentir inteiro Tô preciso de você É só me gênero E a distância cruel E a distância cruel E o meu sorriso é O meu amor E a outra só pensa em você E a outra só pensa em você Já não tenho nenhum espaço Eu amar alguém de novo Eu amar alguém de novo Em mim só existe você Nessas horas Nessas horas O meu sorriso é passageiro É aí que eu pensei A falta que me faz você É nessas horas Eu nem me custa dinheiro Pra eu me sentir inteiro Só preciso de você E o nome da música Que é carro cheio Bora, olha a boca É só me chame e derramar Bora, meu parceiro Beto, produção De evento e barbára Ronaldo fecha trevilha Entrei na rua dela Com meu carro rebaçado Sentindo o menino Corta a mala arregaçada E logo percebi Que quando ela olhou pra mim Ele voltou na rua E chamei ela pra sair Ela aceitou o convite A gente caiu na barra E a garrafa de vinho Ficou mal impressionada Falou que eu não parei E do nada ela subiu Quando fui procurar Com outro cara Ela fugiu Hoje James Tá hoje na manifestação Tá hoje naação Tô lendo Pode crer você Vou de mulher mais bandida do mundo Com o coração que é vagabundo Vagabundo De mulher mais bandida do mundo Com o coração que é vagabundo Vagabundo É o pisadinho dos paredões, papai Meu patrãozinho da tradição, o joelho do paredão vai estourar Entrei na rua até quando o carro rebassar Eu sinto o menino, porta-mala arrecassando E logo percebi que quando ela olhou pra mim Veja a volta na rua, veja a melhor lá pra sair Ela sentou com vida, a gente caiu na parra Veja a rapada e vinha, ficou mal em casa Falou que não era nele, de nada ela sumiu Quando foi que eu fui, é como outro cara, ela fugiu Ah, ô xixi, mano Tô lembrando Pode crer em você, não é seu prêmio Tá, ô xixi, mano Tô lembrando Pode crer em você, não é seu prêmio Vou de mulher mais bandida do mundo Com o coração que é vagabundo Vagabundo E mulher mais bandida do mundo Com o coração que é vagabundo Vagabundo Pode crer em você, não é seu prêmio Vou de mulher mais bandida do mundo Ela tentou, usou uma roupa parecida tentou O mesmo corde de cabelo tentou, vou levantar o aldeia Ela errou, quando seu beijo não me arrepiou Quando o amasso dela não encaixou, e o erro dela foi não sem você Ela quase ficou entre você e eu, eu disse eu quase, só quase entendeu E pra desligar a distância de quase, é tipo de volta daqui até Marte E o bolso soltado em vocês, vai decorando a casa dele Ele não vai deixar de ser, é uma linha de outra dele Ela tentou, usou uma roupa parecida tentou, o mesmo corte de cabelo tentou Quando o seu beijo não me arrepiou, quando o amasso dela não encaixou, e o erro dela foi não sem você Ela quase ficou entre você e eu, eu disse eu quase, só quase entendeu E pra desligar a distância de quase, é tipo de volta daqui até Marte Se Deus fez outra de você, vai decorando a casa dele Ele não vai deixar de ser, é uma linha de outra dele Se Deus fez outra de você, vai decorando a casa dele Ele não vai deixar de ser, é uma linha de outra dele Bora minha equipe, vinda de cara, bora dentro do Zocão Esse é o Raqueiro Tomy Black, e tá vendo o Cidadinho Essa vai tocar no bar, em Pico Bahia, lá no bar da Sombra Hoje eu acordei sentindo falta, só no chuveiro ligado Cheiro do shampoo que perfumava o quarto lá de manhã Boca de batom no meu espelho, no quarto do quarto travesseiro Aleijado, todo encoentado Já faz mais um mês, última vez, mas parece que foi ontem E a saudade não me deixará Só recorro o coração vazio, e o resto você me foi Porra toda a cidade, e pra desligar volta meu amor E o bandelado do CD, em Sorocão Hoje eu acordei sentindo falta, só no chuveiro ligado Cheiro do shampoo que perfumava o quarto logo de manhã Boca de batom no meu espelho, no quarto do quarto travesseiro Aleijado, todo encoentado Já faz mais um mês, última vez, mas parece que foi ontem E a saudade não me deixará Só recorro o coração vazio, e o resto você me foi Porra toda a cidade, e pra desligar volta meu amor Boa-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-oh Boa-o meu 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 irmão do C ndio Vassourinha Esse é o Raqueiro Modo Jade E tá indo do pijadinho Boa-o-oa, alegria Boa-o-oa, alegria Boa-o-oa-oa Boa-oa, alegria Boa-oa, alegria Boa-oa, alegria Boa-oa, alegria Esse é o Raqueiro Todo Black E não aguentei, falei o que o coração sente É por o inferno do seu amor Deixar de ser de amor, ouvir maldão, meu violão Não deixa, não deixa Largar o meu saco pra usar já, meu Deus do céu Não deixa, não deixa Deixar de ser vaqueiro, ouvir forró, ouvir maldão Não deixa, não deixa Não tem amor que vale isso, não Ela me fez comprar carro, logo que eu amava meu cavalo Ela me fez beber meu garrafo, agora no condomínio fechado Peguei um tênis de presente, falou que a botina não é tão vira mais pra gente Mas que menina indecente Aí não aguentei, falei o que o coração sente É por o inferno do seu amor Deixar de ser de amor, ouvir maldão, meu violão Não deixa, não deixa Largar o meu chato pra usar já, meu Deus do céu Não deixa, não deixa Deixar de ser de amor, ouvir maldão Não deixa, não deixa Largar o meu chato pra usar já, meu Deus do céu Não deixa, não deixa Largar o meu chato pra usar já, meu Deus do céu Bora, meu bem, Paris, S. Alçosa Essa vai tocar lá, bomba da sombra Doce do Rastorinha Põe uma festa no sertão pernambucano Peguei o touro mais valente do sertão Cheguei na festa, escutei logo um boato Tome cuidado Tome cuidado Quando for entrar no mato Que o boi cigano é ligeiro igual um gato Pra pegar ele tem que ter opinião E o boi cigano é ligeiro igual um gato Pra pegar ele tem que ter opinião Chegou o raqueiro Chegou o raqueiro É filho do pratão Mas tudo fazendei Chegou o raqueiro Chegou o raqueiro É filho do pratão Mas tudo fazendei Estoura tudo o gago do paredão Bora, meu baile, seu nome, senhora Tá sempre vaquejada no seu cavalo alasal Não perdo a disputa, é sempre campeão Considerado respeitado Dono do dinheiro, o vinho se amarra No estilo do vaqueiro Sempre vaquejada no seu cavalo alajar Não perdo a disputa, é sempre campeão Considerado respeitado Dono do dinheiro, o vinho se amarra No estilo do vaqueiro Rodão de ouro, chapéu de cor É um vaqueiro boy É um vaqueiro novo Rodão de ouro, cordão de cor É um xalada boy É um vaqueiro novo Olha cordão de ouro, chapéu de cor, é um raqueiro boy, é um raqueiro novo Cordão de ouro, chapéu de cor, é um raqueiro boy, é um raqueiro novo E o bom penado do CD, estourou o pai Esse é o raqueiro do do Black, Danilo Pizadinho É sempre vaquejada no seu cavalo alazar, com perto da disputa, é sempre campeão considerado respeitado Dono do dinheiro, as minas se amarram no estilo do vaqueiro É sempre vaquejada no seu cavalo alazar, com perto da disputa, é sempre campeão considerado respeitado Dono do dinheiro, as minas se amarram no estilo do vaqueiro É um vaqueiro novo Olha lá o guardão de ouro, o chapéu de couro É um vaqueiro novo Guardão de ouro, o chapéu de couro É um vaqueiro novo Avisei que o vaqueiro nome deve estar chegando Camilo, bem tadinha E o nome de Néstia Alçouza O integrista mais atualizado do Brasil Você é a vaqueira ama do Brasil Seu patrão de ouro, o garoto do paredão é o estoque Vagueiro que derraquei Amarço uma profissão A cegar de boi no mar Ele corta o boi no chão Para ser prestigiado Pelo patrão e pelo bom Adivinado e respeitado Por ter fama de cancão Eu sou filho do sertão Das cadeiras brasileiras Não sou filho de barão Nem filho de anjeiro Sou simples, mas tenho orgulho Porque tenho a certeza Que a profissão de vaqueira É o prestígio do mundo Eu me acordo bem cedinho Para lutas na fazenda E quando chego a noite Toma pica com os amigos Quando é fim de semana Sei que tem que pegar no mar Já sei o meu cavalo E vou correr atrás de cá Vagueirama do Brasil Escuta o que eu vou falar Não larguem suas profissões Nem deixem de acabar Se for pra brigar, nós brigam Pra manter sua tradição Eu canto é para os zagueiros amados Somos o meu sertão Eu vencedo ali no pisar De um vaqueiro fundo black E uma tchau som Já nos declara Bora, roda, bom! Olha só o céu que chorou Nos paredão de som do meu Brasil Bom, já vai lá, bom! Essa menina tá dando mal Ela tá dando um êxodo em mim Eu tô em casa, ela fica me ligando Dizendo que hoje tem E hoje tá vindo Essa menina do citão Dando mal Ela tá dando um êxodo em mim Eu tô em casa, ela fica me ligando Dizendo que hoje tem E hoje tá vindo Aí criei coragem E ela tá trazendo Comprei, os caridos A bocha-tomou por aí No meio das jade Encontrei o grande joão Aí pensei assim Vai ter quieto Dizendo que hoje tem Vamos lá, deixa eu me derramar E eu metendo E eu metendo E eu metendo E eu metendo Uísque E eu metendo 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 Essa menina que se tá andando mal, ela tá dando um esvame de mim Eu tô em casa, ela fica brigando, dizendo o que hoje tem, e hoje tá a fim Essa menina que se tá andando mal, ela tá dando um esvame de mim Eu tô em casa, ela fica brigando, dizendo o que hoje tem, e hoje tá a fim Ela criou a coragem, chamei ela com um prazer, coqueiro, 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 coqueiro Mas tamo por aí, comer na estrada e cobrei o pé e o mar Vai ver que virou de gado e jardim tá comendo Ela bebeu, ela bebeu, eu botava só no chão de terra Eu me sento lá, eu vou botava lá, eu pedia, eu pedia, eu botava Eu me sento lá, eu vou botava lá, eu pedia, eu pedia, eu botava Eu me sento lá, eu vou botava lá, eu pedia, eu pedia, eu botava Eu me sento lá juste, né? Uuuuh! Só metendo esse carinho, eu depois vou technology e um 150 Basta o Martinez lá stuff Uuuuh! Essa mentira tá dando mal, ela tá dando um enflame em mim Eu tô em casa, ela fica me ligando, dizendo que hoje tem, que hoje tá aqui Essa menina diz que tá dando mal, ela tá dando um enflame em mim Eu tô em casa, ela fica me ligando, dizendo que hoje tem, que hoje tá aqui Aí criei coragem, olhei ela pra casa, eu comprei o que os queridos A voz toma por aí, no meio das javes, quando eu me peço o ar Aí pensei assim, vai que é que eu me sinto Eu tô em casa, eu tô em casa, ela fica me ligando, dizendo que hoje tem, que hoje tá aqui Origene derramando, e eu metendo, e eu metendo o uísque Origene derramando, e eu metendo o uísque Meu nome do cara do lucidez, é o lixo Essa menina diz que tá dando mal, ela tá dando um enflame em mim Eu tô em casa, ela fica me ligando, dizendo que hoje tem, que hoje tá aqui Essa menina diz que tá dando mal, ela tá dando um enflame em mim Eu tô em casa, ela fica me ligando, dizendo que hoje tem, que hoje tá aqui Aí criei coragem, olhei ela pra casa, eu comprei o que os queridos A voz toma por aí, no meio das javes, quando eu peço o ar A voz toma por aí, no meio das javes, quando eu peço o ar Eu tô em casa, ela fica me ligando, e eu metendo o uísque Eu tô em casa, ela fica me ligando, e eu metendo o uísque Só metendo o uísque, nada bem gostou, e eu papá Mas o lucidez é o instante É só mexer, derramando, é só mexer, derramando Meu patrão viu o negão do pai e da burreira, tá comigo Uh!